No Tag de Volta e galera vamos para mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar aí sobre a primeira entrevista coletiva, não coletiva né, mas a primeira entrevista do Mancini após a saída do Grêmio né, ele citando aí a sua passagem pelo Grêmio, algumas pontuações que a gente tem que comentar aqui sobre, beleza? Isso foi lá na Rádio Bandeirantes e esses áudios aí eu tirei lá do canal do Alexandre Pretzel, beleza? Então, recado tá dado, antes de começar também o vídeo, quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela One X Bet, o melhor site né, de casa de apostas, onde vocês podem ganhar muito dinheiro, é o mais confiável, já tem parcerias aí com diversas ligas e times licenciados oficiais e com o One X Bet, vocês conseguem também aí, gurizada, um cupom que vai estar na descrição, para vocês conseguirem aí mais bônus né, para vocês apostar, vocês vão fazer aí, digamos um depósito né, gurizada, de sei lá, 50 reais, vocês colocando o cupom aqui do canal, vocês vão ganhar o bônus dobrado, além do dobro, na verdade são 110% aí de bônus, então cara, é muita coisa para vocês conseguirem aí apostar e ganhar bastante dinheiro, beleza? One X Bet, link na descrição para vocês se cadastrarem, fazer o seu primeiro depósito e obviamente, claro, tem aí o cupom para vocês também estarem utilizando, beleza? no tag, é no tag um, se eu não me engano, o cupom vou deixar certinho aí na descrição para vocês utilizarem, beleza gurizada? Vamos ver então o que que foi dito aí pelo Wagner Mancini citando né, o Grêmio, porque cara, realmente Mancini não saiu muito bem aqui do Grêmio e pelo visto ele não gostou muito aí de algumas coisas aqui nessa sua passagem, como a gente também não gostou da passagem do próprio Wagner Mancini, beleza? Vamos então para o, a entrevista né, vamos escutar e comentar juntos. Vamos lá. Vamos analisar o seguinte, eu vim trabalhar na América e acabei recebendo o convite do Grêmio naquela oportunidade, faltavam 14 jogos e eu disse para a diretoria naquela época que era muito difícil a gente escapar e aí foi me dado o retorno de que eles sabiam, né, que eles, por tudo aquilo que eles estavam acompanhando no campeonato, eles sabiam que permanecer na Série A seria muito difícil e que por isso estavam me contratando, que queriam que eu fosse treinador para 2022. Beleza, eu aceitei, paguei a multa do América, isso é bom que seja dito, porque eu tenho dado poucas entrevistas, eu tenho escolhido as pessoas para falarem, as pessoas que eu acredito, que eu tenho respeito e você é uma delas, eu paguei a minha multa para sair do América, porque muita gente achou que eu não deveria ter saído, enfim. Aí eu assumo o Grêmio e tem um aproveitamento nesses 14 jogos de quase 48%, o que daria para a gente, se eu tivesse no campeonato todo, o sexto lugar no campeonato. Então a diretoria entende que a manutenção fazia parte do projeto. Cara, antes dele finalizar, tá? Pelo amor de Deus, velho, pelo amor de Deus, ele tá pegando os poucos jogos que ele teve, tá? No final da temporada, que era para ele trazer mudanças, não trouxe, inclusive piorou, fez as mudanças que ele fazia, as mexidas que ele fez, arruinaram o Grêmio, e ele tá falando como se ele tivesse, desde o início do campeonato, que aquele aproveitamento ia ser para o campeonato todo. Que ele não ia deixar o Grêmio cair, é como se ele não tivesse culpa. Cara, a pior coisa, a pior, não, eu acho que é o pior tipo de profissional, é não reconhecer os seus próprios erros. A gente sabe que ele fez muita coisa errada no Grêmio, velho. A gente sabe que ele foi incompetente, ele fracassou, e agora ele tá colocando, pelo que a gente tá vendo, tá colocando a culpa no Grêmio, na direção, claro que a direção também, não tô defendendo a direção, mas tá colocando como se o culpado não tivesse sido ele, que a direção já sabia que o Grêmio ia cair e que chamaram ele para ser um bode expiatório, algo do tipo. Cara, que, mano, sério, que coisa de gente sem caráter, meu nome, me desculpa. E me mantém. Aí, eu inicio o ano, a gente acerta cinco semanas de pré-temporada, e é normal que quando você dá para o atleta cinco semanas de pré-temporada, é natural que quando você começa a jogar, há uma certa dificuldade, que o atleta já vem de um mês inativo, e mais cinco semanas, que pouco mais de um mês, de uma carga intensa para suportar o ano, a temporada, a Série B, mas aí você começa a ser cobrado por bons jogos no estadual, porque você não pode perder o campeonato por direto. Então, tudo isso a gente entende, porque nós somos do futebol, né? Agora, aí você tem em quatro jogos apenas um empate e três vitórias, e está sendo questionado, está sendo questionado, enfim, é a cabeça do dirigente, né? A gente tem trazido muitos técnicos de outros países, eu acho que nós deveríamos também olhar para o lado do dirigente, e até mesmo da imprensa, viu, Eli? Acho que tem muita gente comentando aí que poderia também ser substituído por português, por argentinos, por uruguaios, assim como os dirigentes também. Por que que a gente também não importa dirigentes do exterior, né? Para que a gente faça realmente a mudança do futebol brasileiro. Cara, que baixo, mano, que baixo, velho. Ele querendo comparar a imprensa, dirigente, com treinador, cara. Que cara, que cara burro, velho. Quando se fala de trazer português, principalmente o português, técnico de fora, é porque tem uma visão diferente, tem uma estratégia diferente, é um estilo diferente de jogo. Não é porque é técnico de fora. Cara, é uma cabeça desse tamanho, né, cara? É tipo, parece que se faz de louco, parece que, sabe, não quer aceitar que ele fracassou, não quer aceitar que os treinadores que estão vindo, principalmente os portugueses, estão fazendo melhores trabalhos do que os próprios brasileiros que já estão aqui. Estão trazendo diferença, cara. Estão trazendo um futebol jogado diferente. É isso que se propõe quando traz um treinador de fora, com uma outra visão. Tu vê os jogos lá de Portugal, os treinadores, eles estudam muito. É diferente daqui. Ah, mas tem treinador bom aqui. Claro que tem treinador bom aqui, mas a questão de quando falam em trazer treinadores diferentes, é pra dar uma outra visão, uma outra, como é que eu posso dizer, cara? Um outro estilo de jogo, não só pro Grêmio, mas pra todos os times que estão jogando hoje. Olha o Palmeiras, o que mudou, velho. Olha o Palmeiras, o Flamengo, quando veio o Jorge Jesus. É isso, entendeu? E agora ele vai falar que a imprensa tem que mudar, que o dirigente tem que mudar. Cara, dirigente eu também acho que tem que mudar. Do Grêmio ali, principalmente, tá complicado. Tem muito dirigente ali que fracassou, velho. Fracassou, tem que mudar. Entendeu? Mas não que seja estrangeiro. Alguém que entenda de futebol. Ponto. É isso. Eu gostaria de entender também qual é essa pressão. Porque eu saía na rua, nos lugares onde eu ia, eu não sofria nenhum tipo de assédio moral, né, por parte dos torcedores. Eu não sou um cara atento à rede social, eu não gosto. Acho que isso tem que ser muito bem usado, senão você acaba interpretando momentos em toda a sociedade. Não é só no futebol, não. Você acaba sendo influenciado e tem gente que leva isso muito a sério. Infelizmente, os clubes hoje levam muito a sério. Então, acaba um jogo de um determinado time. É óbvio que quando você não obtém o resultado, as pessoas vão ali nas redes sociais e depositam todo aquele ódio que sentiram durante 90 minutos que queriam ver o seu time vencedor. E eles acabam pegando tudo isso e gerando pressão. Então, eu, sinceramente, se eu fosse o presidente de qualquer clube do Brasil, eu saberia muito bem até onde ir com as redes sociais. Porque eu não vejo, sinceramente, nenhum clube aumentando o número de torcedores por causa da rede social. E sim por causa dos títulos. E sim por causa da herança familiar. E sim por causa das conquistas que os clubes acabam, de certa forma, influenciando novas gerações. Cara, mano, do céu, velho. Olha quanta bobagem ele fala, cara. Ele acha que a rede social não é influente para atrair torcedores. Em que mundo tu vive, cara? Em que mundo tu vive? Hoje em dia é muito influenciável sim, cara. Tem gente que começa a torcer por algum time. Pela relevância que tá tendo numa rede social. Por ter influenciadores falando do time, mostrando a história, curiosidade, informando, se identificando. Não é só por títulos. Que bobagem, cara. Que bobagem. Agora vai dizer que o presidente errou por ter te demitido. Não faz sentido, cara. Não faz sentido. Fracassou, cara. Fracassou, não mostrou diferença no estilo de jogo. Se tu continuasse, o Grêmio ia perder e perder. Trocou pelo Roger, mudou alguma coisa? Mudou. Perdemos. Agora, para o Mirasol, cara, a gente perdeu, mas é fatalidade. Vamos ver se o Roger vai conseguir fazer alguma mudança. Se vai contratar alguém, de fato, que seja bom para o grupo. O Mancini não conseguiu trazer alguém bom ao grupo. Ele não trouxe. Ele não trouxe jogadores que realmente precisavam. O lateral direito a gente ficou sem. O Rehuela não dava para ficar abraçado com o Rehuela. Me desculpa. Mas eles dão muito ouvidos àquilo que a gente não sabe nem quem é que está escrevendo, a idade da pessoa. E isso também se estende para outros cantos da nossa sociedade. Até mesmo alguns jornalistas que não tinham muitos destaques e tudo mais, agora eles querem ter seguidores e começam a escrever um monte de barbaridade, mentiras, não chegam a informação. Eu sei que você é um cara sério. Eu sei que você vai atrás da informação. Mas tem muita gente que não vai e sai escrevendo besteiras, entendeu? Então eu entendo, Elinha, como essa pressão da pressão da imprensa existiria, que vai existir certo. O Farid foi o que mais pegou no pé dele. E com razão, e com razão. 50% é Grêmio e 50% é Inter. E aí sou eu que estou dizendo, tá? É óbvio que tem colorados que querem botar fogo na imprensa. Assim como tem gremistas que quando a fase do Inter não é boa, eles querem botar fogo. Agora, quem lida com isso, quem lida com o futebol, tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E na verdade não estão. Porque os nossos dirigentes, eles têm que se profissionalizarem para poder entender o que é o futebol. Cara, cara, minha opinião, tá? Faltou caráter, profissionalismo e autocrítica para Wagner Mancini. Ele não está vivendo no mesmo mundo que a gente. Ele está fora das redes sociais. Então, Wagner Mancini, se atualiza. Cara, o mundo mudou. O futebol está mudando. E tu está muito retrógrado. Está muito. Então, não dá. Essas falas, para tentar tirar o teu da reta, não cola. Não cola. Fracassou, fracassou. Seja autocrítico. Tenta mudar para uma próxima passagem em algum outro time, seu próximo clube, tu tentar ir bem. Se atualiza no futebol, em jogadores, em estratégias. Porque, do jeito que jogou o Grêmio, de Wagner Mancini, foi fracassado, foi rebaixado. E tu não deve colocar a culpa na torcida. Não deve colocar em imprensa. A culpa é sua. A culpa é sua. É de Wagner Mancini. Curitada, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí o que vocês acharam dessas barbaridades que Wagner Mancini falou sobre a sua passagem pelo Grêmio em 2021. Valeu, um abraço. Fui. Ah, fui nada, gurizada. Não se esquece. Papo Copeiro, mano. O melhor podcast de Grêmio. Link vai estar no comentário fixado, tá? Vai lá, mano. Assiste. Tem um episódio aí com César Cidade Dias. O podcast está crescendo e precisamos do apoio de vocês. Se inscrevam, deixa o like e comenta lá. Tamo junto. Valeu. Fui.